Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, destacou a importância do Portal da Transparência como ferramenta de controle social. Ele anunciou que o portal vai estar de cara nova a partir de junho. Acompanhe. É um Portal da Transparência com uma linguagem mais cidadã, ele é mais intuitivo, trará informações mais fáceis para que o cidadão possa acessar todos os dados dos recursos públicos federais que são repassados para estados e municípios. Nós tínhamos o Portal da Transparência e tínhamos os portais que traziam as licitações de cada órgão. Agora está sendo tudo incorporado ao Portal da Transparência para que todas as informações estejam em um único portal. Então o cidadão pode ir lá dentro da área, dentro do nosso site da CGNOS também, temos uma área específica de transparência com vídeos que trazem algumas explicações sobre manifestações que o cidadão pode fazer. Ele vai conhecer o EOVE, que é um canal que ele pode se comunicar, é um canal de comunicação entre o governo e o cidadão. Nós temos lá também o ESIC, que é onde ele pode obter informações que não estejam em transparência ativa, ou seja, não estejam no Portal da Transparência. Ele também pode perguntar ao governo para que o governo o responda. Então nós temos aí todo esse material, todas essas ferramentas, e agora esperamos que o cidadão realmente utilize essas ferramentas para que ele possa exercer seu papel de fiscal dos recursos públicos.